Eu tava tão mal Eu tava tão mal Mas tudo mudou Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo Que me agradava Fazendo de tudo Que eu precisava Eu tava tão mal Mas tudo mudou Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação E me dar satisfação E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Eu tava tão mal